Olá e seja muito bem-vindo, sou o Waka e galera, bem-vindos a Cartel Tycoon, no Eliassas aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, se você tá vendo esse vídeo aqui no momento que eles saiam, provavelmente estou ao vivo na plataforma roxa, continuando a série de Cartel Tycoon, tá? O link tá aqui na descrição, é só você clicar, vem pra plataforma roxa, eu faço lives lá nas sextas e sábados, hoje é uma live exclusiva, né, uma live esporádica, hein? E eu costumo avisar dessas lives também no Discord do canal, o link também tá na descrição, vem pro Discord, galera. Galera, Cartel Tycoon é um jogo de herenciamento, um jogo Tycoon, onde você vai plantar algumas plantas duvidosas e produzir alguns produtos duvidosos e meio que crescer esse império duvidoso que você tem pra ganhar dinheiro, tá? O jogo traz muita coisa legal, muitas piadas, tem alguns eventos baseados na história mesmo do México, tá? Então, é bem interessante o jogo. Eu já cobri o jogo uma vez aqui, mas eu cobri o demo do jogo e agora ele saiu em Early Access, eu tive acesso antecipado. Vou deixar o link na descrição pra quem tiver... Vou deixar o link na descrição pra quem tiver interesse no jogo. Lembrando que se você colocar na wishlist o jogo, galera, ajuda muito o pessoal que desenvolveu, tá? Não se esqueça disso, pelo menos clica lá, coloca na wishlist, pensa que você não vai comprar, isso ajuda demais pra galera aparecer. No Steam, tudo bem? Bom, disclaimers feitos, vamos começar a nossa jogatina, galera. Vamos começar um novo jogo aqui. Tem algum tempo que eu não jogo, tá? Então, é, pode ser que a gente faça algumas bobagem aqui. Vamos jogar o modo história, galera? Vamos jogar o modo história? O sandbox é muito interessante, muito legal também. Mas, vamos jogar o modo história. Vamos ver o que que traz aqui pra gente. Vamos selecionar aqui um slotzinho de save, beleza. Let's go. Ok, galera. Vamos ver a cinemática aqui. O cara fez uma ligação. Oh, crap. Tá em inglês, né? Vamos, deixa eu pular isso aqui. Eu esqueci de colocar o jogo em português, tá, galera? Eu vou pular essa conversa aqui, mas basicamente é o seguinte. Esse cara ligou pro outro e ele acaba convidando o outro pra trabalhar pra ele em alguns assuntos meio duvidosos, né? Aí tem algumas... Peraí, o cara fala maravilhoso. Aí tem algumas passagens aqui engraçadas até, mas é isso. Deixa eu tentar mudar pra português aqui, galera. Um segundinho. Prontinho, galera. Ok. Então, vamos lá. Olha só. Esse aqui é meu personagem, tá? O Cesar Garcetti. Vamos mudar o nome dele? Vamos mudar o nome dele? Esse aqui vai ser o Fábio Siqueira. Ele é como se fosse o capanga principal aqui do nosso cartel, tá bom? Então, ele tá aqui. Eu tenho uma missão já. Deixa eu ver. Isso aqui tá pausado, beleza. Eu já tenho uma missão. Eu tenho que fazer uma horticultura simples, tá vendo? Com dinheiro sujo, eu tenho que construir três fazendas de ópia no alcance do nosso quartel general aqui, tá? Isso aqui é meu quartel general. É minha residência. Então, tem que estar por aqui minhas fazendinhas. Vamos construir as fazendinhas, então? Fazendinhas, ok? Caramba, eu esqueci como é que gira aqui, galera. Como é que girava? A, Z e X, ok? Vamos construir as fazendinhas aqui. Eu quero construir pra tentar maximizar a eficiência dessas coisas. Vou construir elas viradas pra baixo. Pra colocar o armazém embaixo. A gente vai precisar de um armazém. Eficiência aqui de 100% também, beleza? Duas. Três. Beleza. Eficiência 100% também. Beleza, ok? E além disso, galera, nós vamos precisar também de um armazém. Deixa eu lembrar onde tá o armazém aqui, galera. Um segundo. Deveria ser aqui em buildings mesmo. Plantação, encerraria. Nada disso. Aqui, armazém. Pronto. Então, eu preciso desse armazém aqui, tá? Oh, crap. Eu não consigo pegar todos. Vou colocar esse armazém por aqui, assim. Beleza, ok? Aí, agora, nós vamos passar a estrada de terra conectando isso aqui tudo. Deixa eu conectar com o quartel-general. Vou passar pra cá. Eu vou conectar essa estrada aqui, porque eu sei que nós vamos precisar, galera, eventualmente, tá? Então, conecta ali, beleza? E agora, eu vou conectar o armazém aqui. E vou conectar também as fazendas, tá? As fazendas aqui, beleza? Então, repara que essa gridzinha aqui, de onde tá a fazenda, é o que eu estou conectando lá, tá bom, galera? Eventualmente, nós vamos conseguir evoluir essas estradas pra deixá-las mais rápidas. Então, beleza? Já fiz o que eu tinha que fazer. Vamos deixar os caminhõezinhos saírem aqui e construírem. Cada caminhão tá carregando algumas coisas ali e tal. Vamos clicar aqui. Detalhes do evento. A residência abriga capital inicial dezenas de milhares de dinheiro sujo. Uso de dinheiro pra desenvolver seus recursos de produção. Para iniciar a construção, a gente seleciona... Bom, ele já explicou, né? Eu já sei como que faz. Então, aqui, são nossas... Ah, clicando aqui, eu consigo ver todas as construções. Interessante. Cara, o gráfico do jogo, eu acho que foi melhorado. Não sei se dá muito. Uau, pera aí. O som tá muito alto. Configurações. Áudio. Diminui os efeitos aqui. O ambiente também, eu vou tirar um pouquinho. Beleza. Acho que é isso. Ainda tá meio alto, né? Mas tudo bem. Então, repara, galera, que nossas fazendas estão prontas, tá? Estão ficando prontas aqui. Nosso armazém também já tá pronto. Ele tá pegando todo o que está sendo produzido aqui nas fazendas. E as fazendas, elas podem construir. Eu posso colocar algumas coisas nelas. Por exemplo, eu posso criar ópio e eu posso crescer aqui também vegetais. E existe motivo pra você crescer vegetais nessas fazendas, tá, galera? Não é à toa. Você provavelmente vai ter que fazer isso. Dependendo do meio que você quer exportar. Por exemplo, salvo engano, tá? Salvo engano, se eu quiser exportar por navios, por cargas de navios, eu preciso misturar esses produtos aqui com vegetais e outros produtos que de fato são limpos pra ser transportados, tá, galera? Então, agora, apareceu mais uma missãozinha ali. A gente já vai fazer, tá? Então, nova missão recebida. Arteicultura simples. Nós já fizemos. Perfeito. Eu já fiz, não já? Arteicultura simples. Propriedade pra dinheiro sujo. O que? Não entendi. Eu tenho que mover o César pro armazém agora. César. Pera, quem é o César? Esse aqui é o Fábio Siqueira. Ah, não. Esse cara aqui mesmo. Vamos mover ele pro armazém. Movem. Beleza? E uma vez movendo ele pra cá, eu tenho que pegar o ópio e entregar na pista de pouso. O que que acontece, galera? Olha só. Uma coisa que eu acabei não explicando pra vocês também. O cartel, tá? Meio que você domina umas regiões. Então, por exemplo, nós estamos dominando a região aqui de Amado. Mas existem outras regiões. Essa região aqui de Porto Roja, por exemplo, tá? E essa região aqui, ela também tem um cartel, mas é outra pessoa que domina. Então, eventualmente, nós vamos entrar em atrito com esses caras, tá? Eventualmente, o atrito acontece. E, neste momento, nós vamos tomar os meios de produção dele. Se tudo der certo, eles vão tomar os nossos. Nós podemos tomar o quartel general. Podemos tomar os meios de exportação. Por exemplo, aqui em Porto Roja, eles exportam por navio. Tá vendo, galera? Aqui, nós vamos exportar sempre por avião. E tem diferenças, tá? Tem diferença na quantidade que você exporta. E tem diferença no tipo de material, no tipo de outros produtos que você mistura pra conseguir exportar os seus produtos, tá? Então, beleza. Vamos fazer isso. Vamos trazer o César pra cá. Aqui tem uma coisinha aqui, que é o meu cartel. Aqui, se não me engano... Ah, não. Aqui é o prefeito. Aqui é o prefeito. Essa opção de prefeito não tinha no demo, então eu não sei como que ela funciona exatamente. Beleza. Vamos transportar aqui o nosso amigo pra cá. Repara quando ele entra nessa... Na estrada de terra, fica bem mais lento, tá vendo, galera? Então, o cara chegou aqui, beleza. E agora... Deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui já. Eu tenho algum dinheiro aqui, tá vendo, galera? Ó. 836 de mil, tá vendo? E tem um jeito de configurar ele pra sempre pegar dinheiro aqui e entregar. Como é que era? Acho que é entrega de dinheiro... Aliás, não. Perdão. É entrega de ópio sempre aqui. Acho que é isso que eu tenho que fazer. E daí ele vai ficar fazendo esse caminho aqui sempre, tá, galera? Se não me engano é isso. Prontos pra contrabando, ok? É o que ele tá falando ali. Sobre... Exatamente sobre o que eu expliquei pra vocês. O que é isso aqui? Não estou fazendo onde a eficiência for maior pra maximizar seu rendimento. Mas eu acho que a eficiência aqui tá em 100%, né? Pelo menos está. E aqui, armazéns vão atender automaticamente qualquer fazenda dentro do alcance. Para atender uma fazenda fora do alcance, você deve selecioná-la como um destino. Tá? Essa questão de destino é aqui, clicando no mais. Eu vou mostrar isso pra vocês depois, tá bom, galera? Beleza. Tá tranquilo. Tá de boa. Uma das coisas que eu poderia fazer é colocar como destino o... Aqui não dá? Antigamente eu pegava o dinheiro e trazia pro Quartel General. Não, agora aparentemente não dá pra fazer mais. Tá, residência, destino extra. Eu acho que era exatamente isso que a gente fazia, na verdade. Eu tinha que colocar isso aqui como um destino. Ou era o contrário? Não. Hum, não me lembro. Eventualmente a gente vai descobrir aqui, galera. Então, beleza. Vamos lá. Então, o César, ele foi e fez. Eu tenho que configurar a pista de pouso como destino pra qualquer armazém. Então, vamos colocar aqui. Eu já configurei, né? Não, eu deveria ter configurado. Por algum motivo não funcionou. E agora eu tenho que entregar o ópio na pista de pouso, isso aqui eventualmente vai acontecer. Na verdade, a gente tem a capacidade de entrega aqui. Eu só entreguei dois ópios. Tenho que entregar um pouco mais. Quer dizer, o armazenamento tá vazio aqui. Não sei, não tô entendendo essa tela aqui. Vamos aumentar a velocidade. Deixa o nosso amigo César pegar aqui mais o ópio dele. Pegar mais um pouco de ópio. Espero que ele entregue lá, tá? Ok. Então, ele tá carregando mais dois. Cara, ele carrega de muito pouco. Ele carrega de muito pouco. Ó, destino pra pista de pouso. Isso aqui tá correto. Só que ele tá entregando de muito pouco. Ok. Eventualmente, quando tiver uma quantidade aqui, nós vamos exportar isso. Nós vamos ganhar dinheiro sujo, tá? 51.565 é o que nós temos agora. Eventualmente, o nosso avião vai partir aqui em um dia e 11 horas, tá vendo, galera? E nós vamos ganhar 182, porque nós só temos dois ópios. Se tivesse mais... Ah, tem uns caminhõezinhos de entrega entregando sim aqui, ó. Tem uns caminhõezinhos de entrega entregando. Beleza, beleza, beleza. Então, ok. Então, agora a gente tá fazendo. Então, eu tenho que produzir 25 unidades de ópio agora, galera. E vender 25 unidades de ópio no caminhão. Beleza. Existe uma outra coisa, tá, galera? Aqui, olha só. Isso aqui tá meu dinheiro sujo, tá? Aqui está meu dinheiro sujo. E eu preciso limpar esse dinheiro de alguma forma. Salvo engano... Prefeito... Não era com o prefeito. Eu tinha que ter um banco aqui. Hum. Como é que eu faço a limpeza de dinheiro agora? Isso aqui é meu armazenamento. Ah, mas em breve. Ainda não tá pronto. Legal. Confesso que eu não sei como, galera. Se herra leva jeito com eleitores jovens, ele se destaca na campanha eleitoral, insiste na justiça social, em oportunidades, mas sem estabelecer falsa esperança, etc, etc, etc. Bom. Deixa eu ver as propriedades. Tem um depo... Ah, peraí. Peraí. A gente vai descobrir, galera. Ah, eu quero propriedade de dinheiro. Então, cassino. Lava dinheiro sujo. Que tenentes ou residências entregam. Ok. Então, na verdade, eu tenho que construir um cassino, construir um clube de salsa, alguma coisa assim, pra que a gente consiga lavar o dinheiro. Tem igreja também. Ah, é a empresa de táxi. Manutenção é 300. Isso aqui é manutenção é 200. Ah, lavar dinheiro. Lava até 2.800. Aumento de lealdade é pequeno. Concejo lealdade durante ação médio. Tempo esgotado na ação, 2 dias. Ok. Aqui é de 9 em 9 dias. 2 dias. Intervalo de lavagem de dinheiro. Aqui parece bem interessante. Novo recurso de dinheiro limpo. Lava dinheiro. Ok. Beleza. Beleza. O que nós vamos construir, galera? O custo de manutenção disso aqui é muito alto. Capacidade de armazenamento é grande. Lava muito dinheiro de uma vez. Mas nós não estamos fazendo tanto dinheiro assim. Vamos construir um clube de salsa, vai. Pera, não tenho? Tem que ser com dinheiro limpo? Oh, crap. Tem que ser com dinheiro limpo. Isso aqui custa quanto? 12 mil. E é 12 mil de dinheiro limpo. Ou 18 mil de dinheiro sujo. Ok. Entendi. Vamos fazer com 18 mil de dinheiro sujo. Constrói aí que é nóis. Beleza. Tá. Então tem que entregar o dinheiro pra gente conseguir construir. Beleza. Deixa eu entregar lá. Espero que eu não levante suspeitas. Ainda não apareceu aqui a tabelinha de suspeita. Não sei exatamente porquê. Mas nós estamos construindo. Olha só, galera. Em construção. Tá vendo? 18 mil. Tem que entregar os 18 mil lá. Ainda não entreguei nada. Oh, crap. Será que eu tenho que habilitar você pra você fazer isso? Tá. Por favor, venha pra cá. Interrompa a entrega. Para de entregar aí. O que aconteceu? César coloca o último caixote dentro do avião. Bimotor. O piloto se aproxima e entrega um telefone preto pra ele. E é o estranho, né? O cara que me contratou. Diga-me. César Gatchetti. A voz é estranha e inconfundível. Eu poderia te dar um beijo. Você construiu uma fundação sólida pra nós. Só um homem de fé pra gerar lucros tão depressa. Aquela pausa, né? Você me conhece bem para alguém que nunca conheci, senhor. Como você sabe que eu sou um homem religioso? É estranho investigar sobre um parceiro de negócios novo? Minha mãe é uma mulher temente de adeus. Eu sigo os preceitos por ela. Mas a verdade é que os negócios são muito mais importantes pra mim do que a religião. Negócios nos quais eu gostaria de retorno, parceiro. Um filho leal à mãe é algo precioso. E como eu tenho certeza que ela concordaria, mãos limpas te ofendem. Não ofendem ninguém. Sim? Dinheiro sujo é como carvão. É um combustível poderoso, mas deixa raça sujeira por onde passa. Temos que tirar o corpo fora. Nossas mãos. Arranjei novos fundos pra você. Vamos pensar nisso como investimento. Sim? Compre uma empresa de táxi pra nós em Amado. Eu comprei a empresa errada, né, galera? Entrarei em contato de novo em breve. Tá bom. Então vamos construir a empresa. Propriedades. Vamos adicionar aqui. Vamos colocar dinheiro. Nossa empresa de táxi. Eu construí com dinheiro limpo, sem querer. Tudo bem. Ok? E agora, tá? Esse cara... Porque o dinheiro, galera, ele fica aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho armazenamento de dinheiro. E aqui também eu tenho armazenamento de dinheiro. Então eu preciso, tá? Vou começar a entregar dinheiro aqui. 18 mil. Então vamos entregar lá. O dinheiro limpo aqui, eu acho que eu não preciso, tá? Mas o dinheiro sujo, aparentemente, eu preciso. Então ainda falta uma grana lá. Então aqui vai ter uma graninha. Porque os ônibus, os caminhões, eles vêm e entregam os ópios aqui. Os ópios são vendidos, tá? E uma vez que os ópios são vendidos, eles pegam... Aqui fica armazenado dinheiro, tá vendo, galera? Então eles pegam o dinheiro aqui e devolvem pra cá. Interessante que eu tenho... Cara, pera aí. Eu acho que você consegue colocar isso aqui como destino. De fato consegue. Então esse caminhão aqui, ele vai buscar dinheiro nesse lugar. Até porque isso aqui não é um lugar de armazenamento de dinheiro, de fato, né? Aqui lota muito fácil com dinheiro, tá? Aqui não. Aqui é um lugar de armazenamento de dinheiro. Então aqui eu consigo pegar dinheiro. Beleza. Então o César tá fazendo o transporte de todo o dinheiro que vem pro armazém. E entregando ali pra que a gente consiga construir esse lugar. E nós estamos construindo também a... What? A empresa de taxis. Porque por algum motivo tá pausado. O que é isso que tá pausado? Por quê? Fundos insuficientes para manutenção da propriedade? Como assim? What? Qual que é o custo? Didn't get it. Tu tem que lavar 1.800 de dinheiro sujo lá. Não entendi por que que o fundo tá insuficiente. Eu tenho dinheiro. Eu tenho tanto dinheiro limpo quanto sujo. What? Tá bom. Vamos terminar de construir isso aqui. E eventualmente a gente coloca dinheiro aqui. Tá bom? Talvez eu tenha que colocar 300 de dinheiro aqui pra isso aqui funcionar. Talvez seja isso. E repara galera que por cidade, né? Agora que eu reparei também, nós podemos só ter 4 construções. Será que vai habilitar mais? Eu espero que habilite mais. Eu sinceramente espero. E sempre tem um prefeito aqui que a gente tem que lidar, provavelmente lidar com ele. Antes esse prefeito, na verdade, era um inspetor, salvo engano. Tá? Deixa eu fazer um corte aqui, esperar isso aqui construir e eu já volto com vocês. Galera, agora que eu vi que na minha missão aqui, eu tenho que transportar o dinheiro desse lugar aqui para o táxi. Então a gente vai fazer isso, entregar... What? Por que que não tá funcionando? Eu não tenho dinheiro aqui. Oh, God. Tá. Vou esperar o dinheiro vir. Vem. Beleza. Você vai entregar dinheiro aqui. Beleza. Só vai. Salvo engano, o César carrega bastante dinheiro. Aqui também eu tenho um pouco de dinheiro. Isso aqui tá correto. Agora o fato de eu não conseguir colocar um destino aqui, tá me matando. Porque eu não gostaria que isso aqui armazenasse dinheiro. Isso é verdade. Que o armazenho armazenasse dinheiro. Isso é verdade. Mas tudo bem. Ah, eu posso gastar tanto dinheiro de sujo quanto dinheiro limpo para a manutenção do negócio. Interessante. Já volto com vocês, galera. Galera, eu coloquei como destino aqui na residência, tá? A nossa empresa de táxi que em teoria tá aberta. Então eu vou colocar dinheiro lá e eu acho que a gente vai começar a lavar. Eu acho. Vamos ligar. Beleza, ligou. E agora ela tá começando a lavar esse dinheiro. Bem legal, né, galera? Bem legal, bem legal. Ok. Então isso aqui vai acontecer. Então a empresa de táxi tá funcionando. E eu estou esperando também o clube de salsa que fica pronto. Olha só, galera. Estamos terminando de fazer a lavagem. 1800. Olha só aqui. Hello there. 1800. Completamos a missão. Beleza. O cara ligou de novo, né, aparentemente. Na garagem da empresa de táxi. Acabada de amado. César observa enquanto as últimas bolsas de dinheiro são retiradas do porta-malas de um carro antigo. Ele está com o telefone na orelha. Ok. Vamos ver. Ah, o cheiro de dinheiro recém lavado. É lindo, não é? A garagem fede a tinta, gasolina e suor. César morde a língua, alonga as costas e solta um suspiro tenso. De verdade, César. Estou impressionado. Você tem trabalhado duro. Gratias. É até demais. Se continuar assim, vai quebrar as costas antes de desfrutar dos frutos do seu trabalho. O trabalho é pesado, mas alguém precisa fazê-lo, senhor. Se você está preocupado mesmo, venha me ajudar. Não confiei a você, a minha residência e os tenentes de lá. Os motoristas que ficarão felizes até demais em ajudar no trabalho. Só diga a eles o que fazer e eles o farão até você mandar parar. Sinergia, meu amigo. Faça o sistema trabalhar para você. Beleza. Então, qual que é a missão agora? Selecionar a pista de pouso como destino da residência. Isso eu já fiz. Selecionar a empresa de táxi como destino da residência. Isso eu já fiz também. Por incrível que pareça. E lavar 3.600 de dinheiro. Então, agora a gente tem que esperar um pouquinho. Essa pista aqui ainda está em construção. O César ainda está pegando a grana aqui e levando para lá. Lembrando que isso aqui é dinheiro sujo. Ah, galera. Uma coisa que eu acabei não comentando. Eu posso aprimorar isso aqui eventualmente. Mas repara que é só com dinheiro limpo. Está vendo? Então, eu posso ampliar essa pista aqui. E ele vai carregar mais e carregar mais vezes. Salvo engano. Pelo menos era assim. No beta. O que você está falando? Construir e pagar manutenção com dinheiro sujo é mais complicado. Mas, se bem gerenciado, poupou muito tempo. Deixando dinheiro limpo para coisas mais urgentes. Ok? A gente está fazendo isso. Pelo menos eu estou tentando pagar as coisas com dinheiro sujo. Está vendo? Aqui é o mesmo preço. Que não faz diferença. Mas, provavelmente, aqui nos clubes... Não. Está bem. É só dinheiro sujo que eu posso colocar ali. Ok? Está bem de boa. Tá, galera? Está bem de boa. Vamos deixar aquilo ali construir. E eu já volto com vocês. Ok, galera. Completamos a sinergia aqui. O cara ligou de novo para nós, né? A César se apoia na sacada da residência. Fumando e observando os caminhões levarem e trazerem mercadorias listas. Telefone na orelha mais uma vez. É bom estar no poder, não é? Com a ajuda de trabalho fica mais leve. Mesmo assim, ainda acho que dá para melhorar. César suspira com o cigarro pendurado na boca. Mais motoristas? Não, não, camarada. Eles são engrenagens na máquina. Tenentes vão se encarregar dessas tarefas mais complicadas. Estive expandindo. Logo você poderá escolher seus novatos na residência. Ainda vamos fazer de você um líder. César ri. Deixa o cigarro cair na boca sobre o chão da madeira. No escritório, esmagam com o pé. Se ser um líder, como você exige que eu seja apenas uma voz do outro lado do telefone, não estou interessado. E o que me diferencia de uma dessas engrenagens? Eu nem sei qual é o seu nome, parceiro. O estranho baixo tom, assumindo uma suavidade afiada em sua voz. Entendo sua frustração. Talvez seja a hora de eu me apresentar formalmente. Cumpra essa tarefa e nos veremos em breve, César Gachete. Ok? Legal. Então, agora, a missão é contratar um tenente na residência e elevar a integridade do seu tenente, aumentando a manutenção dele. Ok? Então, vamos contratar um tenente aqui, recrutar tenentes. E, galera, isso aqui, tá? Por incrível que pareça, é uma das partes mais importantes desse jogo. Tá? Os seus tenentes, eles vão ser responsáveis por invadir lugares, por fazer trabalhos igual o César fez de entrega. Então, tem diversas coisas que você tem que saber. E, além disso, cada tenente tem um background. Olha só. A Vanessa Dias aqui, por exemplo, é vulgulaviuda. A Viúda, ela tem um de poder de ataque, tá? De poder de fogo. E ela pode fazer entrega e mover-se. É o que ela pode fazer. E ela tem algumas vantagens aqui que você vai evoluindo no decorrer do tempo. Tá vendo? Sassinato silencioso, roubo, poder, acesso à armazém, intervalo de colheita, enfim. Ela tem algumas outras coisas aqui. Já o Tony Quintero, por exemplo, ele também é um novato. Ele tem quatro de poder de ataque. Viu só? Ele pode mover, entregar e queimar propriedade. A manutenção dele é grátis. E ele faz outras coisas. O assassinato, o sequestro, o assassinato silencioso, o poder, o negociante, mais poder e mais poder. Então, esse cara aqui é um cara que fica muito forte pra atacar lugares. A Riga, o Wilson, ela tem dois poder de ataque. Ela só pode se mover, tá? A manutenção dela é 170. Ela não tem a manutenção grátis. E ela faz entrega e produtor de ópio. Ela reduz o intervalo de 50% da produção de ópio. Na verdade, ela é bem interessante se ter. Aumentar a produção é muito interessante. E tem a Griselda aqui, que faz venda de ópio. Não sei exatamente como isso aqui funciona. Não tem a mínima ideia. Move, não tem poder de ataque nenhum. Faz entrega, faz vendas, intervalo de colheita, etc, etc, etc. Então, isso aqui a gente tem que ficar bem de olho. Bom, eu não sei qual que vai ser melhor pra campanha. Contudo, eu sei que invadir lugares e ganhar lugares é extremamente difícil dentro desse jogo. Então, sabendo disso, eu vou contratar o Tony Quintero. Tá bom, galera? É a melhor opção? Não sei. É o que a gente vai fazer. Vou contratar o Tony. Beleza, contratei. Ele tá aqui, o Tony. O que eu tenho que fazer? Elevar a integridade dele, aumentando a manutenção. Então, vamos aumentar um pouquinho a manutenção. Aumentando quanto? Vamos elevar um pouquinho. Quantidade média. É, mas talvez tenha que mudar ali, né? Quantidade grande, então. Pronto. E nisso, eu completei a nossa missão. Galera, tem coisas aqui dentro do jogo que eu ainda não mostrei pra vocês. Por exemplo, o jogo tem pesquisas, tá? Aqui não tá liberado por algum motivo. Tá sob o controle do governo. Enfim. No modo sandbox, eu sei que isso aqui tá disponível. Então, você tem pesquisas. Você tem vários dados aqui pra ver se você tá ganhando dinheiro ou não. Camada de eficiência, eu não me lembro o que é isso. Lícita de propriedade, pra ver todas as suas propriedades. E o jogo, galera, eu não mostrei pra vocês, mas olha só. Eventualmente, você faz a oficina, onde você vai misturar produtos lícidos com ilícitos, tá? Você tem a pista... Isso aqui eu nunca fiz, mas provavelmente é uma pistinha de pouso igual a essa aqui. E aqui, galera, na parte materiais, tem vários outros tipos de coisas aqui que a gente pode construir. E além disso, nós temos armazém... Não, cadê? Aqui, aqui, em produção. Eu tenho suporte de secagem pra produzir outros tipos de materiais ilícitos. Tenho laboratório pra fazer pesquisa de mais produção, pesquisas de outros componentes químicos, enfim. A oficina que vai liberar coisas pra gente também e vai fazer embalagem, ó lá. Aqui, produtos ilícitos são embalados dentro de produtos lícitos. Então, é aqui que a gente faz a mistura disso. E também tem a fábrica de alimento, que eu confesso que eu não me lembro como funciona. Produz molhos e ração pra cachorra. Isso aqui eu acho que eu não cheguei a fazer na minha outra jogatina. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Deixa aí nos comentários. Não se esqueça, se você tá assistindo esse vídeo no dia que ele saiu, no momento que ele saiu, eu provavelmente estou online na plataforma roxa. O link tá na descrição, jogando exatamente Cartel Tycoon. Tudo bem? Mas que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.